Nothing more for you Boiabá Bacana Bruno Eu fico meio assim porque era uma pergunta e a gente quer fazer mais uma E aí é complicado porque faz sempre que a gente não se vê, a gente está retornando agora Eu faço parte desse contexto também de trabalhar na noite, de viver da noite, de viver também do meu trabalho Tenho meu cameraman que depende também, tenho minha equipe lá na televisão que depende também Então a gente não pode parar né Bruno E aí a gente fica feliz de te ver e quer fazer mais uma pergunta O que tem de projeto novo aí? A gente está com uma série de novidades né Antes de mais nada retornar a Cuiabá pra gente cantar somente um projeto não vale a pena A gente tem que vir pra cá cantar a vida inteira, cantar a carreira inteira A gente vem pra cá e vamos matar a saudade da galera Então a gente vem com o show da turneama Porém a gente vem aberto a cantar todo o nosso repertório Fazer realmente uma viagem no tempo dentro de toda a discografia do Sorriso E fazer a galera cantar, participar, é um show pra galera vibrar juntinho com a gente Hoje é uma noite recheada de parcerias né O Sorriso Maroto mais o Diocinho Então é uma noite regada aí, é muita música bacana De músicas em colaborações né Tem músicas do Sorriso no repertório do Sorriso Tem músicas do Diocinho no repertório do Sorriso Então a gente fica muito feliz de poder ter o Diocinho na mesma noite Fazendo uma noite de pagode aqui na feira E graças a Deus aqui em Cuiabá Que bacana, fico feliz Prazer em ter vocês novamente Só fala o nome da rapaziada pra quem está em casa conhece Pra galera de casa conhecer um pouco mais o Sorriso aqui na minha ponta esquerda Vinícius Teclado Joga bem, bom jogador? Bom jogador Esse aqui é lateral esquerdo, corre bem, corre bem Aqui tem o Sérgio Júnior já cabeça de área Nosso violão é aquele cara que já segura a bola, coordena ali atrás A gente tem o nosso meio campista Cris aqui No Reco Reco E o Fred lá na nossa lateral direita Nosso percussionista É verdade, que bacana Todo mundo flamenguista ou não? Todo mundo flamenguista Menos o Sérgio Esse é fogão né? Não, é tricolor Ah pô, sacanagem Quando botar foguês aqui Mas eu sou fogão Estou defendendo meu time aqui Nós vamos chegar lá Obrigado mais uma vez Parabéns, sucesso Obrigado pela sua produção maravilhosa Como eu falei, todo mundo vivo E todo mundo é time titular Isso que importa Grande beijo pra todos aí A gente se vê Vamos junto Sorriso maroto Na quinta agésima Quarta expo agro Sucesso Vai fazer todo mundo emocionar O povo vai chorar Pra você